e mais uma vez nós estamos aqui nesta segunda-feira 7 de dezembro véspera de feriado estamos aqui para apresentar a atualização do boletim da convite em ouro preto que até este momento registram 3.836 casos que já nos foram notificados 2.360 já foram descartados ou excluídos e nós temos 1.204 casos confirmados aqui em ouro preto continuam sendo investigados 272 pacientes felizmente nós temos 1.036 casos que foram recuperados e nós temos neste momento 8 pacientes que estão hospitalizados sejam lá na Santa Casa seja o nosso hospital de campanha e temos 394 pacientes que estão isolamento domiciliar e mais uma vez deixamos a nossa recomendação para que a gente tenha todo o cuidado não vamos baixar a guarda os nossos números nos mostram uma preocupação com o número crescente de casos confirmados e portanto para cuidar bem de nós mesmos cuidar da nossa saúde cuidar da saúde das pessoas que amamos que participam das nossas vidas que convivem conosco vamos ter esse zelo e esse cuidado compromisso tem que ser do governo mas tem que ser também da nossa sociedade juntos venceremos esta pandemia com segurança salvando as nossas vidas agradecemos aquele apoio que nos é dado por todos aqueles que seguem as nossas orientações muito obrigado tenham bom dia